Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Já dizia um velho ditado que o mundo dá voltas e vacilão morre cedo. E parece que a EA tá tomando tanto na jabiraca que ela tá aprendendo muito bem com isso. Porque senhoras e senhores, eu nunca esperava que eu ia falar isso, mas a EA acabou de anunciar que a velha maneira de lançar games não funciona mais com ela. Eles estão prestes a mudar a maneira que eles produzem e lançam jogos, inclusive estão criticando games como serviço. Caraca, mano, eu tô realmente impressionado, parece um beitaço da Central, mas não é. Senhoras e senhoras, quem fala com vocês é o Lion. E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês toda essa história da EA e do que ela quer fazer com novos lançamentos, do que ela pretende fazer com o seu futuro. E o mais importante, como Anthem, sim, Anthem fudeu a EA de uma maneira que agora ela vai refazer e remodelar todos os seus lançamentos por completos. Então, White, olha só, né? Que engraçado, né, velho? Parece que o jogo do ano, Anthem, o jogo que teria 10 anos de conteúdo incrível, fudeu tanto a EA, deu tanto trabalho pra EA, que eles realmente vão se reformular, cara. Impressionante, não é mesmo? Não, é interessante, né, cara? Os caras, depois desse relatório de desempenho financeiro, né, que eles divulgaram, a gente vê que eles se ferraram muito esse ano já. Eles estão muito, mas muito ferrado, porque pra EA chegar e falar, nós vamos mudar a forma de que a gente apresenta os jogos pro público, porque não tá dando certo, a gente percebe que, assim, sinceramente, eu ainda não confio neles. Eu não confio neles. Ninguém confia neles. Mas eles meio que dão uma luzinha lá pra gente de que, ai, será que vai mudar alguma coisa? Será que eles vão começar a pensar mais no público? Será que eles vão pensar que a gente não quer mais esse tipo de práticas de microtransação abusiva? Será que eles vão entender que jogo como serviço é uma praga na indústria atualmente? Então, né, pelo menos esperança a gente já começa a ter. E galera, anúncio rápido, queria convidar vocês a checar o canal do RZeraTV, a gente vai deixar o link na descrição, e ele tá trazendo conteúdo de diversos games bem editados, com muita zoeira, então se você curte isso, dá uma passadinha no canal dele e deixa o comentário dizendo que você veio da central, beleza? Beleza? Enfim, como você mesmo disse, cara, acabou de sair um relatório de desempenho financeiro da EA. E digamos que, né, o desempenho da EA não foi muito bom. A gente acabou de sair de um ano conturbado pra EA, que ela teve problemas seríssimos com Battlefield V, depois de grandes problemas, principalmente divulgação, né, quando eles falaram que, ah, não gostou, não compra. Depois de se meter em problemas, tipo, meter uma mulher na frente de batalha da Segunda Guerra Mundial, que não fazia o menor sentido, e, sabe, tentando defender essas propostas. Eles depois se meteram com diversos outros problemas em outros games que foram lançados ao longo do ano. Tiveram ainda a questão do Battlefront 2, que assolou o ano inteiro da EA. E aí, a gente teve agora, em fevereiro, o lançamento de Anthem, né, que foi um dos games mais hypados da empresa, e acabou se transformando em uma das maiores decepções da história do mundo dos games. O game é totalmente quebrado, um fracasso, bugado, não tem conteúdo. E como a gente descobriu pelo Exposed que a Kotaku fez, né, a gente viu que, na verdade, a gameplay que a gente teve, né, o primeiro trailer da EA3, era forjado, era escriptado, e eles fizeram o game sete meses depois, baseado naquela gameplay. O game nem existia ainda, saca? Então foi mentira atrás de mentira. E o Anthem fodeu tanto a EA, deu tantos problemas pra EA, que a EA afirmou pros seus acionistas, nesse relatório de desempenho financeiro, que a experiência que eles tiveram com o Anthem, fez com que eles venham a rever a maneira como eles vão lançar os jogos no futuro. Segundo eles, eles decidiram que a maneira antiga não tá mais funcionando. Especialmente no que diz respeito a games massivos, baseados em serviço. Ou seja, aqueles games como serviço que a gente vive criticando na central, né, que eles querem realmente enxotar atualizações e microtransações e lojinhas online, não tá dando certo pra eles, cara. Então assim, acho que não é nada mais justo, né, depois deles tentarem meter progressão baseada em notebooks, skin de 80 pau num jogo que já custou 200 conto, e tentar lançar um game quebrado e depois ainda falar que vai consertar ao longo de 10 anos. E eu acho que eles quebraram a pica, né, depois de tantos meses aí, tipo, no negativo por causa de Battlefront, Battlefield e agora Anthem, eles tão vendo que eles não podem tentar continuar tratando o seu consumidor que nem bosta, porque a gente não tá comendo a merda que a EA tá botando no nosso prato. Então acho que é interessante que eles vão ter que rever essa maneira que eles tão trazendo os games pra gente, e isso vai ser uma notícia muito boa no final pra nós consumidores, né. Não, e ainda ele comenta uma coisa que eu até concordo aqui com o que ele falou, que é o seguinte, abre aspas, a realidade é que esse não é um desafio somente da EA, ele tá falando dos jogos como serviço, tá. É algo que desafia toda a indústria, afirmou o CEO Andrew, durante uma apresentação a acionistas. Ele ainda continua falando, Lion, vamos concordar que isso aqui não é um problema só da EA mesmo? Tipo, é generalizado. Todas as empresas hoje em dia querem criar algum joguinho como serviço pra poder ganhar dinheiro, tá ligado? Pra meter micro-transação, pra fazer a galera gastar ao longo do tempo, pra prender o cara dentro do jogo. Só que a crítica aqui não é o seguinte, a gente não quer jogo como serviço. Porque, Lion, você gostou de jogar The Division 2? Sim, foi uma das melhores experiências que eu tive no ano. Exatamente, mas por que você gostou de jogar The Division 2? Porque o jogo era completo, o jogo veio polido, tinha problemas? Tinha, mas o jogo tinha o que fazer. Era um game como serviço que, se você quisesse jogar pelo ano inteiro The Division, você conseguiria? Claramente, cara, porque tem muito conteúdo, eles continuam adicionando novas atualizações com frequência. Exatamente. Então é isso que a EA tem que entender. Não é a forma que você tá apresentando o jogo, é a forma como você fez a bosta do jogo, tá ligado? Se você tivesse apresentado o Anthem como o The Division 2 teve milhões de conteúdos, apresenta o Anthem cheio de conteúdo, cara. Sem problema técnico, sem aqueles loads abusivos. Cara, não tem loot, é um looter shooter sem loot o Anthem, velho. Se vocês tivessem feito a porcaria do jogo direito, vocês não precisariam de uma nova política. Vocês vão criar uma nova política pra mentir pra gente? Pode ser também, né? A gente não sabe. É que a gente tá num momento em que todo mundo tá com os olhos aonde? No Fortnite, no League of Legends, ainda um pouco no Overwatch, no jogo de celular, no Rainbow Six, no GTA Online, todos os games que fazem com que o quê? O público sempre tenha algo de novo, um conteúdo novo chegando na plataforma, e isso mantenha o público vibrado. Esses games como serviço chegaram e mantêm o público anos, às vezes, vários e vários anos, jogando e gastando dinheiro com esses games, e acaba se tornando, sei lá, uma rotina, se torna como se o game fosse uma parte deles. Então, todas as empresas agora, hoje em dia, querem um pedacinho desse mercado. Todo mundo quer ter o seu Fortnite, todo mundo quer ter o seu Overwatch, todo mundo quer ter o seu GTA Online, cara, que é um game que as pessoas vão ficar gastando dinheiro ao longo do tempo, por muitos anos. Só que eles querem fazer isso da maneira antiga, que é, você deixar um jogo em desenvolvimento por um, dois anos, lançar e pensar que vai estar de boas. Não é assim que funciona. O jogo como serviço precisa de tempo, dedicação, tem que ter uma ideia, tem que ter um planejamento, e não era o que aconteceu com Anthem, por exemplo. Não é o que acontece com Battlefield V, não é o que acontece com diversos games. E agora eles precisam mudar. O próprio CEO da EA, ele afirma que a empresa está testando novos métodos para gerenciar expectativas e apresentar os seus games ao público. É até interessante, porque você precisa manter a sua expectativa num certo nível. Porque não dá para, tipo, todo game você virar e falar, uau, esse novo game aqui vai mudar o mercado, ele vai ser a nova bomba que todo mundo vai jogar, ele vai ser a melhor coisa desse gênero, tipo, aí você vai ver, é só mais um game genérico, sabe? Eles precisam administrar a expectativa, a hype, e eles precisam apresentar esse jogo de uma maneira melhor, realmente, cara. Ele deu exemplo, só que eu não gostei, que é um exemplo possível, seria, de acordo com os mercados asiáticos, que o título tenha um, abre aspas, soft launch, e vários testes com a comunidade antes do lançamento oficial. Algo que não costuma... O famoso Early Access? O Early Access, é tipo, PUBG, saca? Só que eu não, eu não acho isso certo, porque a EA tem bilhões de dólares, então ela não precisa ficar lançando coisinha em Early Access, como se fosse um game indie, sabe? Mano, deixa ela em desenvolvimento por dois, três anos, deixa os caras testando, bota uma comunidade pra fazer beta, e lança completo, velho, você não precisa disso. The Division lançou 100 Early Access, e cara, Day One tava bonitinho, é um grande exemplo. Tem algumas críticas ao Fortnite, né? Tá em beta ainda, tá em Early Access. Não existe isso, E o jogo tá completaço, sabe? Então é desnecessário, velho, ainda mais pra uma empresa como a EA. E a pior coisa, eles tentarem se relacionar com mercados da Ásia, porque o mercado da Ásia é um lixão, o mercado da Ásia em si é um esgoto, porque é tanta microtransação, é tanta mecânica forjada pra você perder tempo e perder dinheiro, que é bom que eles não tenham nada a ver com o mercado do Ocidente. Porque nós não gostamos de comer merda, nós temos dinheiro pra investir, e a gente não quer isso, cara, a gente quer um game o quê? Completo, decente, que vá valer a pena o nosso tempo e o nosso dinheiro. É só isso, não é nenhum mistério. Eu sei que essas empresas estão tendo problemas com o games como serviço, mas a realidade é que eles querem ganhar muito dinheiro em pouco tempo com pouco trabalho. Não é assim que funciona. É só incompetentes, tá ligado? É por isso. Sim, eles precisam entender que eles precisam fazer um jogo decente, foda, e deixar uma equipe se dedicando a ele full time. Eu não tô falando que tá certo o Fortnite com o Crown, que rolou que eles deixam os seus funcionários trabalhando, às vezes, 100 horas por semana. Não acho isso correto, mas é interessante a proposta da Epic de dedicar todo o esforço do estúdio naquele game. Eles precisam desse tipo de dedicação. Pegar um estúdio, deixar ele 50% dedicado nesse game, e não fazer que nem o Anthem, que eles deixaram o estúdio secundário da BioWare lá para tentar apagar aquela lixeira pegando fogo, mano. Não é isso. Eles têm que deixar o estúdio full time, produzindo conteúdo, fazendo uma coisa foda, e depois criar um outro estúdio para criar outros projetos. Entende? Senão você não consegue fazer um game como um serviço decente. O executivo da EA afirmou também que eles vão ter uma iniciativa que vai afetar o marketing da EA. Que eles vão começar a apresentar de um modo diferente os jogos, com uma conversa diferente. E, mano, isso é muito bizarro na minha opinião. Porque, assim, a única conversa que eles tinham que mudar, a única apresentação diferente que eles tinham que mudar, é uma frase, velho. Não vai ter microtransação, velho. É só isso, velho. Lança o jogo sem microtransação. O problema da EA é que eles querem ganhar dinheiro com qualquer tipo. Ele quer ganhar cada centavinho das pessoas, velho. E ninguém confia neles em questão de microtransação também, velho. Não é só porque o jogo estava incompleto, que é um dos fatores, mas a questão de monetização dos jogos da EA são patéticos, velho. São patéticos. Eu ainda não acredito que a galera é tão viciada em FIFA a ponto de sustentar a EA, tá ligado? Só com FIFA, mano. Eu acho um absurdo isso, tá ligado? Não querendo dizer o que você deve fazer com o seu dinheiro ou não. Se você quiser comprar milhões de cartinhas pra tentar tirar o Cristiano Ronaldo, vai em frente, tá ligado? Mas eu acho isso muito absurdo, velho. A EA poderia muito bem colocar lá o Cristiano Ronaldo custando tanto e você pagasse sabendo o que você vai comprar, tá ligado? E óbvio, o jogo tinha que ser grátis, né? Porque você já tá pagando 60 dólares na porra do FIFA, né? Então, assim, eu acho um absurdo. Eu acho que o que eles têm que mudar mesmo é essa política de microtransação, cara. Lança o jogo, bota assim microtransação, lança ele bonito, lança certinho, tá ligado? Que a galera vai gostar, velho. O Apex é grátis e botou lá as microtransação, compra quem quer, velho. Até aí tudo bem, só não bota um jogo de 60 dólares com microtransação, que aí é um absurdo, né? Sim. É mais uma questão de fazer um game decente e não enxotar essas microtransações de maneira abusiva, velho. Se eles não enxotassem dessa maneira, eu tenho certeza que o público tava muito melhor. A questão é que a gente tem uma mistura de mentiras com falta de respeito. Eles mentem na nossa cara falando que aquela gameplay, aquela gameplay do Anthem, né? Aquele trailer era uma gameplay oficial, sendo que era tudo escriptado. Eles vão lá e falam que, tipo, ah, vamos lançar um novo Need for Speed foda. Aí você vai ver, tipo, cara, microtransação em loot box pra você liberar a peça do carro, sabe? Você destrói os seus games, assim. Então eles precisam mudar. É interessante ver eles falarem que esse sistema não tá funcionando, eles vão ter que mudar o processo de desenvolvimento, o processo de qualidade e o processo de lançamento dos games. É interessante e é necessário. Se ele não quiser entrar na falência, que, vamos falar real, eles estão ganhando bilhões e milhões por tudo que eles fazem. Mas eles ainda assim estão ficando no negativo. Se eles não quiserem continuar caindo, eles precisam tomar essas decisões. Eu espero que realmente tenha um pouco de, sabe, de bom senso na cabeça deles de perceberem que eles não estão entregando games com qualidade. Eles não estão mantendo respeito com o consumidor. E eles precisam ganhar a nossa confiança, velho. Porque é muito simples. Se a gente embuceta com alguma empresa, a gente não apoia ela. A gente tá num momento que ninguém defende a EA. E se alguém defende a EA, o cara é um retardado e sofre hate. E com motivo. Porque se você tá querendo defender uma empresa dessas que quer meter no cu do consumidor, uma pessoa que tenta defender isso tá errada mesmo, velho. Pior empresa dos Estados Unidos por dois anos consecutivos. Dois anos consecutivos, pior empresa. E, cara, sabe, eles ganharam, tipo, da Nestlé, velho, de um monte de banco que fica aí roubando dinheiro das pessoas. A EA ganhou a pior empresa pra você ver o naipe, entendeu? Pra você ver a birra que a gente tem com eles. Então, eles realmente precisam mudar se eles quiserem continuar relevantes e se eles quiserem continuar sobrevivendo. Então, eu acho que, como você falou, é um pouquinho de luz de esperança, né? E ainda mais esperança após o lançamento aí do novo Star Wars, que eles já falaram que não vai ter microtransação. Eu não confio, eu não conto com o ovo no cu da galinha, eu vou esperar pra ver se realmente vai ser isso mesmo. E se realmente for tudo o que eles estão falando, cara, a gente pode ver, talvez, o nascimento de uma nova era da EA, que talvez eles tenham um pouco mais de respeito, né, e bom senso com o seu consumidor e talvez a gente comece, né, a confiar um pouco mais no que eles prometem, né, porque a realidade é que atualmente a gente não confia em nada que ele fala. Nada, nada. Nenhuma promessa, nenhuma, sabe, nenhuma apresentação, a gente não confia em nada, a gente não espera nada deles. Talvez isso mude com o passar dos anos. É só uma questão deles mudarem seu pensamento, mudarem a maneira que eles trazem os games pra gente e fazerem games decentes. A gente tá cagando pro live service. A gente quer um jogo como um serviço bom, não importa como, mas faça ele bom com respeito, que aí o dinheiro vai vir ao longo do tempo, cara, é uma coisa que vai chegar passivamente, mas eles têm que focar na qualidade e no jogo, e não no dinheiro. O dinheiro vem depois do jogo, né, cara? Sim. Enfim, galera, qual que é a sua opinião em relação a essas mudanças que a EA está falando? O que você acha que a gente pode esperar daí nos próximos anos? E vocês realmente acham que o Anthem é um grande exemplo desses games como serviço que não estão funcionando? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro da EA. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.